A situação crítica do Hospital Municipal de Rolim de Moura, Amélio João da Silva, tem gerado muitas reclamações de quem procura a unidade, que é o único pronto-socorro do município. Há vários meses não há raio-x. O equipamento está quebrado e quem precisa do exame está tendo que recorrer a clínicas particulares ou hospitais de municípios vizinhos. Porém, a falta de raio-x é apenas mais um dos problemas do hospital. Constantemente faltam medicamentos e materiais básicos para atendimento. Minha sogra tem uns três dias fazendo hoje lá no hospital e a gente chega lá e não está tendo uma saúde, um trem melhor para poder assim. A gente tem que poder internar ela, teve que tomar um soro, teve que comprar medicamento na farmácia, tinha que sair para comprar. Para poder internar ela à noite, teve que comprar de novo também medicamento e alimentação. A alimentação lá era pessoa de idosa já, veio tomar uma sopa, alguma coisa, foi um pouquinho de arroz, uma broba e uma couve. E a gente não pode entrar com alimento lá para dentro, por exemplo. Se o Nesse está falando que não está tendo alimentação lá dentro, aí o que eles poderiam falar para nós? É o seguinte, se você está com o paciente aqui, nós não estamos tendo alimentação para ele provável. Então você vai em sua casa, faz uma sopinha, vocês podem entrar com a sopinha. Isso aí eles não deixam entrar, mas para poder a gente sair com o papel, com a folha, poder comprar o medicamento para trazer lá para dentro, é isso que podemos, né? Com a falta de medicamentos, muitos pacientes são obrigados a recorrer às farmácias e pagar do próprio bolso. Esta dona de casa que mora na zona rural estava no hospital com um filho precisando de medicação e se diz revoltada com a situação. Péssima, péssima, porque eu trouxe meu filho ontem, queimando de fé, passou a noite, mandaram embora. Agora está aqui de novo e eu ainda tenho que comprar o remédio de pirona ainda, isso é um absurdo. Enfeitando cento de cidades, isso me irrita. A única coisa que deveria ser cuidado, pelo menos, é a saúde. A gente mora no sítio, tinha dificuldade para vir para cá, para quê? Para comprar remédio. O problema já foi alvo de inúmeras reportagens veiculadas pela SIC TV. Mais uma vez procuramos o prefeito Luiz Ademir Choque, que explicou o que o executivo tem feito para normalizar a situação. O município vive numa crise profunda, numa situação de extrema dificuldade. A saúde tem jeito sim, mas a saúde ruim de moro é muito complexa. Chegou um pouco de medicamentos hoje pela manhã, deve chegar mais esta semana e também a nossa licitação foi finalizada. Eu assinei os termos de homologação da licitação de medicamentos que ficou pronta agora semana passada, então deve chegar bastante medicamentos nas próximas duas semanas. O diretor do hospital diz que a demanda é grande, já que o município atende pacientes de outros municípios da região. A parte medicamentosa da emergência, a gente falta uma coisa ou outra, mas de emergência nós estamos tendo. O que está faltando é o básico de ambulatório, que é aquele fluxo maior que as pessoas veem de ambulatório. Então, às vezes, o voltarem, medicamento para dor, uma coisa assim. Então, realmente, esse medicamento nós não temos hoje, mas já está licitado. É como eu falei, as empresas têm um prazo legal para entregar e algumas já estão entregando para nós. Segundo o diretor do hospital, para que toda a demanda seja suprida, é preciso que o gestor faça um planejamento de pelo menos seis meses de antecedência, para que medicamentos e outros produtos cheguem a tempo de atender toda a demanda, antes que acabe o destoque. No final do mês passado, o Ministério Público de Rondônia ajuizou uma ação civil pública com pedido de liminar para que o município fosse obrigado a regularizar imediatamente o abastecimento da farmácia do hospital municipal. A liminar foi negada, mas o Ministério Público, por meio da promotora responsável pelo caso, disse que recorrerá da decisão.